Música Música Foi anunciado que eu sou espiritista, verdade? Eu nasci em um lugar espiritista, porque meu papá era espiritista quando eu nasci. Eu vim de uma família católica, mas minha mamã era católica. Então, nós nos levava à igreja quando eu era pequeno, não? E estou convidado hoje para falar da reencarnação, vida depois da vida, mas eu queria afirmar que eu não creio na reencarnação. Nós fiquei surpreendidos e nem comecei a tirar os ovos, não? Música Eu não creio porque eu sei que ela existe. Então, eu não preciso creer na reencarnação. Lógico que a afirmativa pode ser chocante para alguma pessoa que de repente não teve a oportunidade de profundizar no tema. Vamos ver alguns aspectos que me levam a esta convicção, baseada no espiritismo, mas nós vamos ver os fundamentos deste tema que desde a mais remota antiguidade vamos ter as revelações que indicam que existe a reencarnação. Os mais antigos livros da história da humanidade tratam do tema. Alguém pode afirmar assim, mas são livros religiosos. naturalmente poderão tratar do tema, mas nós vamos observar que a ciência como a conhecemos vai surgir bastante mais tarde em nossa história, não? É mais reciém. Naquele então, o que se conhecia de o que podemos chamar de ciência estava dentro dos templos religiosos. E não significa que a gente não teve sabedoria naquele então. E também, se isto está dentro da revelação e a pessoa tem uma crença em Deus, habrá de pensar que Deus tem seus encarados de assistirnos, de apoiarmos, e estes seres nos revelaram desde sempre que há a reencarnação. E esta convicção foi transmitida ao longo do tempo, primeiro de maneira oral, depois registrada em os livros. Mas, em termos de revelação, temos que declarar que Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, chamado Hipólite Leão de Nizar Rivail, ele também não crê em a reencarnação. Ele não acordava do tema, não pensava nisso. Ele tinha outras formas de explicar as coisas na vida. E quando travou contato com o fenômeno espiritista, os Espíritos se comunicavam com as mesas giratórias naquele então. Muito difícil transmitir os conhecimentos, porque eram letra a letra, ou o sim ou o não, mas depois as coisas foram progressando. E, em aqueles começos, quando os Espíritos disseram que havia a reencarnação, ele teve um choque. No começo, ele não foi exceto ao ponto de dizer, não, não existe, mas precisou ir buscar os fundamentos. Em que se apoia esta ideia? Por que os Espíritos estão tratando disso? É necessária a reencarnação para entender a vida? E, então, depois abandonou seu sistema personal, que não sabemos qual é, porque não o registrou. Se tinha registros, não chegaram até nós. E o que chegou foi o registro da existência da reencarnação, porque se convenceu, efetivamente, da existência da reencarnação. O que principalmente convenceu Allan Kardec, que está posto aí como lei de justiça, principalmente a lei de justiça, porque o sistema que tinha ele não explicava todas as coisas. Mas com a reencarnação se compreende perfectamente uma série de coisas que ocorrem na vida e que se um não pensa na reencarnação, se faz muito difícil de poder compreender essas coisas. Por exemplo, por que uma pessoa nasce ciega? Por que nasce uma pessoa com desperfecções? Por que uma pessoa tem mais inteligência que a outra? Incluso há sistemas de medir o QI, esta capacidade intelectiva. Por que há essas diferenças? Por que nasce uma família muito abastada, com muitas coisas, com riquezas, e a outra, por mais esforço que faça, por mais que luta, não consegue passar de um certo pedaço na relação social? Por que ocorrem essas coisas, essas diferenças todas? Se nós não entendemos que há uma lei de justiça que, inclusive, antecipa, vem de antes da própria existência que temos agora, se faz muito difícil compreender a justiça divina. Estamos partindo de um pressuposto que todos aceitam a existência de Deus, que é uma condição básica, posta por Allan Kardec na introdução do livro dos Espíritos. Diz ele que escreve o livro para as pessoas que já estão convencidas da existência de Deus. Porque se a pessoa não está convencida, teremos que utilizar argumentos totalmente diferentes do que vamos utilizar aqui. Mas partindo deste pressuposto, há Deus, e como há Deus, Deus nos criou, e não pode haver criado pessoas diferentes umas das outras. As explicações que vamos encontrar e as religiões não nos satisfazem, na realidade não explica, chega um momento em que dizes que a revelação é a fé e tens que aceitá-lo. E o Espíritismo teve o valor de afirmar, naquele então de seu surgimento, nos anos 1850, quando o dogma imperava e dominava a ciência, começava a fazer seus esforços de sair desta imposição dogmática, naquele momento, Allan Kardec teve o valor, apoiado por os Espíritos superiores, de afirmar que é importante que a pessoa sepa que Deus existe, mas tem que saber porquê. Não é simplesmente creer. A creência com o Espíritismo se transforma em aquilo que Allan Kardec vai chamar no frontispício do Evangelho segundo o Espíritismo, a fé razonada, aquéia que cree, mas que questiona, que pergunta, que cree porque compreende. E nós não estamos obrigados a aceitar a ideia da reencarnação se nós não a compreendemos. Ninguém está obrigado. Assim que é importante compreender porquê nascem as pessoas com imperfeições, porquê nascem meninos que já pequenos são capazes de manejar o piano de uma maneira magistral, porquê com nove anos são capacitados para dirigir uma orquestra. Porquê estas coisas ocorrem se não há vida antes desta vida? É muito difícil explicar isto. Lógico que há muitas mirabolâncias. Incluso, nós poderíamos citar aqui uma pessoa muito considerada que temos um respeito muito profundo por ele, que foi Jung, que em um dado momento ele incluso falou a Freud que deveriam considerar algumas coisas que ocorriam porque ele era médium e os fenômenos ocorriam com ele. E ele então foi a Freud falando que deveriam tratar do tema. E Freud disse, mas se vamos fazer isto a esta altura tenderemos que revocar tudo o que temos feito e começar tudo outra vez. E se centrou em seus dogmas, perdão, mas a ciência também criou dogmas para apoiar-se. O vício era tal de apoiar-se em dogmas que eles imperaram até há pouco tempo. Agora, a ciência se libera porque, incluso, nas experiências que se faz com a própria matéria, se chega à conclusão de que o soporte no qual se apoiou a ciência por longo tempo, na realidade, não é como se entendia. Porque, uma vez que se fusiona o átomo e que se vai adentrando nesta compreensão do que compõe o átomo, nos espaços, nos spins, e em um dado momento não se pode falar mais em matéria como nós conhecemos. Se vai tratar de energia. E o espiritismo antecipou tudo isto. Então, nós vamos observar que, efetivamente, temos que mudar os parâmetros nos quais nós apoiamos nossas convicções. E o espiritista tem o direito de questionar e de aceitar e de aceitar somente se o compreende. Então, Jung, tentando explicar o que lhe ocorria e para não entrar neste terreno do misticismo, das creências, ele vai arbitrar a existência de um inconsciente coletivo. Que isto foi uma ideia dele. A existência de um inconsciente coletivo. Que é tão difícil de provar como o próprio fenômeno da comunicação dos espíritos. Então, são criações das pessoas. A grande vantagem que tem Allan Kardec dentro deste processo foi que não inventou nada disso. Não há criado nada. Ele se atribui o trabalho de codificador. Isso, a experiência, utilizou os métodos científicos do seu tempo e com base nisto vai então demonstrar a existência do espírito e uma vez que está convencido que existe o espírito já não vai mais tratar do tema. Vai agora profundizar e do fenômeno da comunicação dos espíritos surge toda a filosofia que embassa e que nos propõe um cambio dentro nosso e na própria sociedade. Allan Kardec que há previsto que vai haver uma influência do espiritismo dentro da sociedade em algum momento da nossa história. E a compreensão da reencarnação faz parte deste processo conforme nós vamos observando nos estudos que fazemos. Também há outra lei que nos dá sanção para aceitar a reencarnação que é a lei do progresso. Se fomos criados cada vez que surge um ser que o alma fosse criado junto com o corpo estaríamos sempre começando. Aún que se aceita a ideia da existência do inconsciente coletivo ou que se aceita as leis da genética se pone muito difícil de explicar como nós acumulamos estas experiências e elas são transmitidas para os demais seres. Há esta transmissão mas também há evidências muito fortes de que nós cargamos aquilo que nós temos acumulado ou seja, não perdemos aquilo que adquirimos e o transferimos para outras encarnações. Vamos observar então que há um progresso individual assim como há um progresso coletivo. Há mais fundamentos que são as leis morais, por exemplo. Dentro das leis morais está muito bem explicado por Allan Kardec no livro dos Espíritos e ele põe 12 leis morais e dentre elas nós vamos encontrar a evidência da necessidade para compreender a própria justiça divina da existência da reencarnação. Este tema é tratado em diversos livros. Hemos colocado somente dois aqui, as leis morais de Rodolfo Caligari e também as leis morais da vida de Juana de Ángeles por a psicografia de Divaldo Franco. Creo que é conhecido de todos, verdade? Que é o maior orador espírita que temos aqui de todos os tempos incluso, no? Em a Terra. Chico Xavier foi a maior antena parabólica, o meio mais conhecido e o meio mais potente que há existido até então, e Divaldo Franco é o maior orador espiritista. Então, as leis morais também evidenciam a existência da reencarnação, porque se vamos examinando cada uma de elas, vamos vendo a conexão que existe entre as existências anteriores nossas e a continuidade da vida em outras existências. Mas também vamos encontrar a lei de amor que preside toda a nossa existência. Não vamos entrar em muitos detalhes apesar de tudo o que há aqui, só queria ensinar-vos como o Evangelho segundo o Espiritismo profundiza o tema e com o tempo vamos entender que no exercício, na luta que estamos de cada encarnação para adquirir a capacidade, desenvolver a capacidade de amor, nós tendremos que passar por todas essas experiências até o momento em que vamos substituir a personalidade por a fusão dos seres. Vamos tentar explicar a questão da personalidade bajo a ótica espiritista lógica que também é apoiada na psicologia, mas bastante mais amplia dentro do ponto de vista espiritista. Que é a personalidade para o Espiritismo? Por que explicamos isto? Porque quando tratamos de reencarnação, estamos tratando de personalidades. há uma essência em nós ou somos nós uma essência que se chama Espírito, o eu grande do esoterismo, mas também temos o eu pequeno que são nossas personalidades e as personalidades as temos muitas. Vamos entender isto. Que é uma personalidade? Quando o Espírito está na realidade espiritual e já tem um certo grado de evolução, isto nos explica André Luiz na psicografia de Chico Xavier, ele pode colaborar, contribuir na planificação daquilo que vai ser sua próxima encarnação. A partir daquele momento, se ele tem condições, ele estará projetando o que será sua futura personalidade. Quando não tem condições, não está evolucionada o suficiente, há Espíritos encarregados de projetar esta seguinte encarnação do Espírito. mas há uma lei natural espontânea da reencarnação que atrae os Espíritos que têm necessidade de passar por a experiência e o campo da matéria e pode dar-se também a reencarnação de forma automática por a simples necessidade porque é lei de Deus. Mas sempre que o Espírito tem uma certa necessidade de passar por certas experiências, pode haver interveniência da espiritualidade incluso em seu mapa genético, em seu mapa cromosômico, conforme nos escreve André Luiz em Misioneiros da Luz. Um livro que trae avanços científicos muito importantes identificados por a Associação Médica Espírita em Brasil e que foi escrito e mandado para uma revista científica em Europa e publicado com anticipações científicas da psicografia de Chico Xavier por André Luiz naturalmente o autor é André Luiz e que antecipou vários avanços da ciência neste período desde os anos 40 quando foram recebidas essas psicografias até nossos tempos nossos dias. Então nós vamos encontrar por primeira vez a referência ao mapa cromosômico que não é chamado de este nome porque os espíritos não antecipam coisas que nós não sabemos não dan nombres para nós de certas coisas. O próprio nome de Teri Espírito para o corpo espiritual foi dado por Allan Kardec e os espíritos aceitaram porque podíamos ter chamado de qualquer coisa eles respeitam nosso livre de Drio pero André Luiz diz que ele está mirando um mapa que ele não compreende e por a maneira como fala podemos deduzir que era um mapa cromosômico e estava examinando a reencarnación de Serizmundo que vendría a reencarnar com certos compromisos e que necessitaria ter o corpo proyectado com certas condições e aí vamos ver que os espíritos interviem então nesta programação bom a partir daquele momento que começa a programação vamos iniciar então a definição de o que será a seguinte personalidade e aí vai então esse ser quando chega o momento ligar-se ao óvulo ou zigoto quando há o encontro do espermatozoide com o óvulo e há a concepção a ligação começa naquele momento e se vai dando molécula a molécula conforme ao desenvolvimento do do embrião até que chega o momento do nascimento mas a reencarnação não se completa aí durante o período da vida intrauterina o ser que está em processo de reencarnação ele recebe as influências da mamã do pensamento dos sentimentos da mamã do papá além da influência genética que já vem por os genes também está recebendo as influências psíquicas da mamã e do papá e recebe a influência da família e tudo isso vai contribuir de maneira positiva ou negativa para a nova personalidade que está em formação nasce o ser recebe o nome este é o nome da personalidade que vai ter mas como o processo reencarnatório não se completa aí esta é a primeira etapa se inicia então a segunda etapa do processo reencarnatório se podemos chamar assim que vai cumplir mais ou menos conforme nos diz Leão Deni nos afirman outros espíritos Leão Deni o maior filósofo que o espiritismo temido depois de Allan Kardec Leão Deni diz que aos sete anos aproximadamente se vai completar este primeiro período e que é identificado por Piaget como o período da capacidade concreta quando o ser adquire a condição de entender o dois mais dois são quatro e começa a compreender um pouco das consequências do antes e do depois e estas etapas vêm antecipando-se naturalmente porque a humanidade como um todo está evolucionando os espíritos de tanto reencarnar vão acumulando experiências e antecipam estas etapas porque influenciam a organização física e a formação quando eu nasci nasci de olhos cerrados raros os meninos hoje nascem de olhos cerrados pero naquele então a maior parte nascia nascia o menino e se enrolava nas fajas porque tinha medo do que ia passar ou qualquer coisa que se rompiera eu que sei que pensava hoje em dia não há nada de isto mais não há necessidade de nada destas preocupações que eram comuns naquele então se diz que naquele então o menino nascia e só quando tinha força poderia ir para uma escola para aprender a datilografar porque era necessário aprender a teclear hoje em dia o menino já nasce com o dedo no teclado os meninos de 2 ou 3 anos já sabem mais que minha geração então são os avanços que vão ocorrendo porque o espírito acumula a experiência e a personalidade então passa por este momento durante este período há muita influência da família de aqueles que são mais cercanos e começa a segunda etapa esta primeira etapa é da acoplação do espírito ao corpo até mais ou menos deste período o espírito vive mais a realidade espiritual que a material vê os espíritos com naturalidade juega com amigos imaginarios é visitado por os avós que já estão desencarnados e o vê como uma coisa natural espontânea depois vai perdendo a medida em que sumerge na organização física mais tarde então depois dos sete anos vai iniciar um período que nós chamamos do desenvolvimento psicológico do ser o corpo também segue desenvolvendo mas vai dar a ser a condição de adentrar esta compreensão que vai completar-se mais ou menos aos 13 ou 14 anos quando entra na pré-adolescência o período mais difícil da reencarnação só com o espiritismo eu posso compreender isto mesmo estudando de psicologia leia respeito e buscando mas com o espiritismo eu posso compreender por que e Allan Kardec pergunta na questão 385 do livro dos espíritos passa o espírito por este cambio brusco quando chega este período que é chamado de pré-adolescência mais ou menos adolescência e os espíritos respondem porque aí se depara com a sua própria realidade ou seja neste momento se vai formar finalmente a personalidade isto falamos de uma maioria já tem excepções e quando o espírito recebe a carga das personalidades anteriores que ele tem se depara com a sua própria realidade entre o conflito já não é mais niño ainda não é adulto tem que firmar garantizar seu território e hoje está mais difícil porque quando o indivíduo começa a exercitar responsabilidades mais temprano o período da adolescência é mais rápido porque assume responsabilidades mas hoje os filhos vão avançando alcançam a idade de 21 anos que é outro período e que incluso a lei reconoce como de maior idade agora se completou o processo psicológico do desenvolvimento do ser em princípio vai assumir a madurez da responsabilidade mas hoje o que estamos vendo é que quando sai do lugar aos 30 quando a coisa não funciona bem volta um companheiro nosso já trabalhando no movimento espiritista um dia me disse minha filha quer casar mas eu lhe disse olha bem vou encontrar quando me case contigo minha roupa preparada quando chegue minha cama a comida que me gusta então eu acho que vamos esperar um pouco mais e eu lhe disse bom te agradeço que tenha confesado para mim não tua debilidade mas como amigo tuyo me permitirás dizer o que penso ele disse por favor auxílame tu eres um profundo egoísta estás explotando a tua mamã desde que nasciste e és tua esclava dentro de casa e queres cambiarla por outra esclava aprenda a cuidar tus coisas hombre de dios porque a mulher não vai fazer isto para ti porque já não é mais este papel que deve ser compartido entre nós porque afinal de contas o machismo já não deveria existir pero infelizmente ainda está presente em nossos dias e as mulheres se veem desventadas depois vão fazer o mesmo com os filhos será harão porque normalmente siguen o mesmo que han visto e han vivido dentro da família e nós nos atrevemos a afirmar que a mulher é a mais grande responsável por o machismo no mundo porque ela até agora foi responsável principal por a educação dos filhos hoje graças a dios já vamos convertindo isto o homem também vai assumindo esta parte e as responsabilidades em um lugar são compartilhas especialmente porque ela também trabalha fora e foi necessário que assim ocorriera para que nós aprendemos que somos espíritos que agora reencarnamos homem e agora mulher quando aos 13 anos eu leí isso em Allan Kardec na pergunta 200 do livro dos espíritos 201 aí fomos compreendendo tive um choque tremendo e disse Deus meu tenho que mudar a forma como trato a minha irmã imagínense se vou reencarnar para pagar tudo isso não é o problema de reencarnar como mulher porque isso deve ser um privilégio o problema é ter que pagar tudo o que estava fazendo contra ela e então já aí comecei a trabalhar para deixar de ser machista e estes dias passados minha mulher me disse assim por mais que hagas esforço o ranço queda não sei se é a palavra em espanhol é dizer o atavismo está presente siga sendo tu machista e então eu disse mulher Deus meu eu incluso faço charlas já he afirmado que não sou mais então estou mentindo a gente e ele me disse infelizmente estás mentindo então fui a meditar o tema e saquei a conclusão que de fato as bromas que fazemos a forma de tratar muitas vezes revelam a uns e os outros o machismo do tipo assim ai bueno te vou obedecer porque tu has dito porque temos igualdade isto já é machismo já é machismo então vamos trabalhando a personalidade nossa que é o nome que temos recebido de Juan de Maria e assim sucessivamente naquela encarnación bom como será esta personalidade será o reflexo do que fomos antes porque aos 13 14 anos nos deparamos com a realidade anterior e aí vai haver um balanceio se o espírito durante o período inicial da reencarnación recebeu boas influencias da família e já tem uma experiência positiva de antes é uma oportunidade que vai ser produtiva para a sociedade para si mesmo mas se vem com a boa vencer porque há reencarnado justo para isso pode ter mais dificuldade para ser útil para si mesmo e para a sociedade isto é o que o espiritismo nos orienta minha filha repetiu o que aconteceu comigo quando era jovem adolescente não era bem adolescente era mais bem aborrecente porque tinha muitos conflitos são naturais os conflitos neste período verdade mas me ponia muito nervioso não aceitava as coisas contrariava a minha mamã não aceitava o que o papá dizia mas não lhe dizia nada porque tinha certo medo depois fomos aprendendo com ele mesmo que deveríamos ter valor da própria opinião e então fomos superando tudo isto mas nossa filha quando chegou ao período da adolescência pré-adolescência se pôs aborrecente também e sofría muito porque mudamos de país vivimos em cinco países distintos além do Brasil minha mulher é diplomática então a cada tempo somos trasladados agora mesmo estamos com a família separada e está em Cayena Guyana francesa como jefe do consulado como consul general e eu me quedo em Brasil ela se foi com o nosso filho que é autista e me quedo com a nossa filha e minha suegra mira que coisa cambiado ela morreu por a suegra pero sem bromas a suegra está com Alzheimer não pode ser trasladada não há atenção médica que possa atender com a necessidade que tem aí seria muito difícil neste momento ademais não há como levar a estrutura que ela tem no Brasil porque há pessoas que já estão acostumbradas com ela e esta coisa toda então decidimos fazer desta forma ela me visita no Brasil trae o filho estamos a família juntos vamos para a Cayena periódicamente e estamos juntos então estamos vivendo esta situação e por viver desta maneira os filhos sofrem muito e nossa filha neste período da aborrecência nos fomos para Estados Unidos e durante um ano chorou todos os dias estamos tratando da formação da personalidade fíjense todos os dias porque havia deixado as amigas os amigos queria voltar e não se adaptava e tal um dia estava voltando da escola fui a buscar e a mamã saía da trabalho às 5 Estados Unidos tudo bem programado e a escola termina também mais ou menos no mesmo horário então veníamos juntos a família toda dentro do carro e me deu uma inspiração naquele momento e eu disse vamos parar de reclamar agora eu incluso estou reclamando demasiado quando chegamos a casa vamos a fazer uma coisa por favor aceitem minha sugerência porque como família estávamos acostumbrados a todos votar como o ninho autista não votava minha suegra não queria participar disso apesar de viver com nós como três era sempre processo democrático quando dois queriam e o outro tinha que aceitar eu disse por favor não vote em contra porque necessitamos fazer isso vamos chegar a casa vamos agarrar um papel o dividimos a la mitad e ponemos de um lado tudo o que há de negativo aqui em Los Ángeles e tudo o que há de positivo para ver porque se as coisas negativas são tantas quando complete mais um ano que seriam dois o mínimo que podemos quedar não vamos pero não reclamaremos mais este ano e se vemos que há coisas positivas vamos agarrar as coisas positivas a ver o que passa e aí então chegamos a casa quatro coisas negativas não conseguimos levantar mais e doze positivas do outro lado uma semana depois a filha disse assim papá eu me vou ficar aqui quando você vai e se quedou por um tempo depois se foi mas se quedou por um tempo mas neste período das contrariedades um dia ela chorava muito eu deixei meus amigos minhas e eu lhe disse hija minha eu quero explicarte uma coisa eu sei o que está passando contigo e ele me mirou assim com a mirada como que não está aceitando e eu lhe disse eu sei o que passa contigo sabe por que? porque eu já passei por aí e eu tive o cuidado de guardar em minha memória porque é comum que nos olvidemos depois pensamos que os filhos estão equivocados que não têm o direito de fazer o que fazem mas fizemos tudo igual e não fizemos como eles fazem porque não tivemos oportunidade então precisamos compreender e eu lhe disse 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 você lhe disse passando por um momento de mudança e lhe explique o que a psicologia diz sobre o que o corpo cresce aparecem os pelos pubianos e ela então não se sentia bem com o corpo mas precisava compreender uma coisa que amigos de fato na vida nós somos muito poucos por agora porque somos espíritos imperfeitos e que podemos contar nos dedos que temos e quando necessitamos as duas mãos é um privilégio e há uns que são tão privilegiados que podem utilizar os dedos de os pés para contar aos amigos mas isso é muito raro amigos companheiros de trabalho conhecidos há muitos mas amigos aquele indivíduo que está capacitado para levantar por la noite para atenderte quando estás enfermo para estar contigo no hospital para sacar o dinheiro do bolsillo e auxiliarte quando tu tens a necessidade sem esperar que pagas porque não é préstamo estes são raros e eu lhe disse quem até agora perdeu noites de sonho te atendido em todas as suas necessidades fez tudo o que necessitas até agora neste momento quem fez isso por ti ela me mirou pensou e disse bom mamãe e tu e eu lhe disse se tu não compreende que nós somos teus melhores amigos jamais sabrás identificar bons amigos fora da família a formação da personalidade não é fácil e necessitamos ter essas conversas com nossos filhos para auxiliar estas e muitas outras para auxiliar na formação da personalidade porque até então estão definindo para que possam trabalhar a essência para colocar esta personalidade ao serviço da essência que é o espírito que é imortal que vai ter no futuro outras personalidades Brian Weiss afirma que ele fez 80 identificado nas regressões de memória 80 reencarnações de uma única paciente han visto isto verdade? já faz tempo que ha publicado o livro e aí se nós fazemos contas vamos pensar um pouquinho André Luiz nos disse que os espíritos comuns como somos normalmente a maioria da humanidade e hoje estou incluído nisto reencarna em média a cada 50 anos em média significa que alguns desencarnam e reencarna em seguida outros llevan hasta 100 anos em média vai dar 50 anos os superiores cerca de 500 anos os apóstolos que seguiram a Jesus a cada cerca de 800 anos o mínimo de 500 anos e então vemos que a média de reencarnação é cada 50 anos 80 anos a média de vida antiguamente qual era? aproximadamente 50 anos não há muito tempo que mudou hoje é mais a média de vida está mais cerca de 70 anos aproximadamente pero até pouco tempo era 50 anos consideremos 50 anos vivendo na encarnação ocupando uma personalidade 50 anos no mundo espiritual em média em média 100 anos para cada encarnação 80 vezes 100 o mínimo de 8000 anos estou certo não sou bom de matemática então temos pelo pelo menos cerca de 18000 anos a salvar a vida a perderá Mas aquele que perdeu a vida por amor de mim, a vai salvar, a vai ganhar. E ele recomendava aos discípulos, que estes no mundo, mas sem ser do mundo. Para que nós passemos por o mundo aproveitando as oportunidades de crescimento, considerando a realidade espiritual que é a nossa essência. E este é o nosso grande desafio. É esta a oportunidade que vamos ter e que está inserido dentro do contexto deste Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, os itens 8 e 9. Tudo o que hemos comentado está dentro disto. As miserias sociais que surgem, a ausência de amor. É porque estamos centrados no individualismo, porque damos oportunidade para que o egoísmo domine. O orgulho se desenvolve e assim sucessivamente. Mas temos bons potenciais? Sim que temos. E estamos reencarnados para aproveitar esta oportunidade. No livro de O Ideal Espírita, há um mensagem que diz assim, A maior parte da humanidade entra na vida como se fossem estatuas de sal, e saem dela da mesma forma. Não aproveitam a reencarnação. Mas vamos pensar o significado de uma reencarnação. Hace algum tempo, um cientifico publicou um artículo dizendo que os Espíritos não se materializam, que isto é uma mentira. Porque se fossem materializados, tendríamos que utilizar a energia de várias, producidas por muitos anos, de várias usinas atômicas, ou de energia elétrica, como Itaipu, por exemplo. E que seria impossível. Mas o que estava considerando ele com isto? Estava considerando as leis nossas de a física. E, de facto, há a necessidade de muita energia para materializar um corpo como esse. Mas estamos hoje 7 bilhões de Espíritos materializados na Terra, que passamos por o útero materno, que é uma câmara de materialização. Que leva cerca de 9 meses para completar o processo e nós nascermos. Não é assim? Mas os Espíritos, quando se materializam, não usam as leis que nós conhecemos da física, aqui no campo da matéria. Há outras leis que não conhecemos. Por tanto, o gasto de energia é menos. Mas há um custo. Pensemos quanto custaria se pudéssemos transformar em dólares ou em pesos a nossa reencarnação. Não é impossível calcular, mas não seria pouco. Seria muito. E a pessoa que é muito agarrada ao dinheiro, se pensara nisto, já veria que há necessidade de aprovechar. Por isso, há colas no outro lado. Com sete bilhões de seres reencarnados hoje, há outros cerca de treze esperando na cola. Isto ligado à terra. Quantos ligados a outros mundos que estão na mesma situação da terra? Deus nosso Padre creia constantemente conforme está dito. E que estamos esperando? Que estão esperando os Espíritos superiores? Que espera Jesus de nós? Que há dito que nenhuma das ovejas que a Ele foram confiadas se perderá. Que nós evolucionemos. Porque a essência da reencarnação é evolucionar. E aqui nós temos a necessidade de examinar esta essência que é a evolução. Que é para isto que nós reencarnamos, que nós venimos aqui à terra. A proposta é o crescimento. E quanto vai levar para que isto ocorra? Depende de nós. Porque temos o livre albedrío. Não sei se você tem leído Victor Frankl. Em busca de sentido é o livro que quero citar, exatamente. Ele aposta aí que Freud não tinha razão porque Freud dizia que nós não temos efetivamente o livre albedrío. Nós somos levados a atuar por circunstâncias em posições da educação que temos recebido. A grande problemática da libido que sofremos todos nós, segundo ele põe, que leva a razão em certos aspectos, mas o exagero é o grande problema. Então, tudo se quedou centrado na grande problemática do conflito sexual que tem cada um de nós, ou com o papá ou com a mamã. E, então, que não teremos livre albedrío. Frankl chegou à conclusão diferente. Freud dizia se colocamos todos os seres em uma condição extrema de sofrimento, todos, ao final, atuarão da mesma forma no intento de supervivir. E Frankl observou nos campos de concentração que não é assim. Algunos, sim, atuam como cerdos, como ele põe, mas muitos atuam como ángeles dentro da pressão, da opressão, da dificuldade. E vai, então, demonstrar, por a própria experiência, que o livro albedrío existe, porque nós elegimos como nós queremos comportarnos. E esta é a essência da reencarnação. É aprender a utilizar o livro albedrío em favor de nós mesmos como essência que somos, para, então, conduzir o processo evolutivo. Nós estamos, ainda vivendo um período, na psicologia se diz, da consciência dormida, mas estamos já em um período de despertamento. Observem bem. As estatísticas dizem dizem que cerca de 70% do povo brasileiro aceita a ideia da reencarnação. Mas não é muito diferente dos Estados Unidos. Casi que a mesma cifra aceita a ideia da reencarnação. Sorprendentemente, em Suíça, que é um país que é um país que é calvinista ou é materialista, 33% das pessoas aceita a ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação é um conceito bastante bem aceitado dentro das comunidades que existem na Terra hoje. mas, há uma pergunta hoje, que é que isto significa para mim? que estou vivendo hoje a reencarnação. e era professor da Universidade de Brasília e escreveu alguns livros. Há uma série de 8 livros chamados Sabedoria do Evangelho. Não sei se você teve a oportunidade de trabalhar em contato com ele. Não há edições, só se consegue comprar em livrarias de livros antigos. Mas está na internet, quando põe Sabedoria do Evangelho em português aparecem os textos. Então, Sabedoria do Evangelho é de Carlos Torres Pastorino. Carlos Torres Pastorino escreve em um dado momento. Nós, muitas vezes, fazemos um esforço muito grande para convencer os demais que têm que mudar. Fazemos universidade, fazemos cursos, fazemos cursos para aprender a falar, fazemos discursos para convencer os demais que os demais têm que ser melhores, que têm que mudar, que têm que dar sua contribuição para o mundo, porque queremos ver o mundo melhor. Fazemos discursos de como o mundo se vai fazer melhor se nós respeitamos a ecologia, se nós não fazemos tantas coisas que agredem tanto a natureza e tudo isto. Mas ele diz, há uma forma infalível de contribuir para a melhoria do mundo. É infalível. É a maior contribuição que um pode dar para a melhoria do mundo. É melhorar-se a si mesmo. Quando um se faz melhor, o mundo se faz melhor. Gandhi disse, quando a alma se ilumina, muitas almas se ilumina com ela, porque há uma influência e hoje, infelizmente, está dito isto no livro dos espíritos, o mal preponder no mundo e a reencarnação se faz necessária. Os espíritos são traídos de regiões de dolor e sofrimento no mundo espiritual para reencarnar, porque precisam evolucionar. e a reencarnação impulsa a evolução dos seres. Mas aqui reencarna e aí se faz político, administrador de empresas, padre de família, madre de família e não cumpre suas obrigações. Se faz médico, mas interessado em ter hospitais ou ter muitas clínicas e assim sucessivamente. E nós nos dedicamos a cultivar a personalidade. Olha o que acontece hoje. Temos dioses antiguamente, não? Não era assim? Os antigos griegos, romanos, tinham dioses. Os egipcios também. Aún que os sacerdotes iniciados nos templos sabiam da existência do Deus único, mas ensinavam a gente a existência de vários dioses. E nós temos traído este atavismo. Depois, com as religiões que foram surgindo mais recién, com os judíos levando a ideia do Deus único para todos os lados, com o cristianismo, com o Mahoma também, que acredita em um Deus único e assim sucessivamente, se implantou a ideia do Deus único. mas nós, tão acostumbrados a adorar os vários dioses, temos que fazer nossos dioses atualmente para adorar-los. Quando a igreja católica percebeu isto, começou a poner santos para substituir a estatua dos dioses. E, depois da idade média, os santos começaram a perder um pouco de roupa, apareceram um pouco os braços e tal, porque isto chamava a atenção da gente. E também a ter muita sangue na crucificação de Cristo. Basta ver a película que houve quem? Mel Gibson para ver quanta sangue. Será que foi daquela forma? Deus meu. Bom, também o cabalho de Troia, J.J. Benítez também põe uma descrição terrível. Eu acho que Mel Gibson copiou de aí. Bom, imagínense se alguém soportaria um que for iluminado e um ser superior como era Jesus, se soportaria aquilo que vemos na película que escreve J.J. Benítez. É muito difícil. E, inclusive, as descrições que dizem que alcançavam os órgãos genitales, era feito de tal forma, imagínense, com dois ou três golpes qualquer um de nós estaria morto. Porque, imaginaos, quem já levou um golpe e sabe o dolor que sente, seria impossível supervir. Mas são os exageros para conquistar o público, verdade? E a Igreja percebeu isto na Idade Média, avançou muito de Mel Gibson e J.J. Benítez. porque Jesus crucificado, algumas estátuas tinham uma poça de sangue abaixo. E então aprendimos a adorar os vários dioses. Quais são os dioses hoje? São os cantantes, os artistas da TV, de cinema, de filmes e das novelas, das telenovelas. E nós estamos adorando uns aos outros porque temos o hábito. É parte do atavismo. E, com isto, se a pessoa sabe aproveitar, nada encontra, porque a mim me encantam as películas. As telenovelas não veu, há muito tempo já, mas as películas me encantam, me gostam muito, e há muito boas películas. E é um canal, incluso, de Valdo, quando saiu a película Ghost, ele disse, das cento e tantas de cidades que he visitado, as milhas de pessoas para quem he falado, em tantos de viajes que he feito, e eu não consegui falar com tanta gente como falou a película Ghost, a respeito da imortalidade do alma. Então, há seu papel e alcança a gente. E temos que aprender a trabalhar e o seu irmão está buscando isto, a utilizar um guion que seja basado efetivamente na revelação da espiritualidade. Imagínense um Pablo Esteban. Quem tem leído Pablo Esteban? Imagínense uma produção de Hollywood com Pablo Esteban, o que não significaria. Hãs visto Nuestro Hogar, a película, alcançou quatro milhões de pessoas. Aí temos um potencial muito grande, efetivamente, e vai alcançar despacito, vai chegar aí. Vamos alcançar muita gente, mas também temos que utilizar este instrumento para que a gente compreenda o porquê da reencarnação. E compreenda que nós somos esclavos, já diziam os druidas, estamos prendidos em um círculo, que é o círculo das reencarnações, que não sei pronunciar uma coisa assim, que é o idioma de eles naquele então, e Allan Kardec, o nome vem daí, foi um sacerdote druida, e aí ele compreendeu a ideia da reencarnação. Então, é escapar deste círculo, esta é a proposta, reencarnar não é vantage, significa que se reencarnamos não somos inferiores, porque se fôramos superiores estaríamos em mundos onde já não há mais necessidade de reencarnar, se compreende isto? O tema é bastante profundo e muito interessante, eu agradeço muito por a oportunidade de estarmos juntos, e que Jesus os ilumine sempre em seus esforços, não falo de Jesus como religioso, porque não o vejo como um homem religioso, eu o vejo como um homem que tinha religiosidade, que é muito diferente, porque respeitava a Deus e vivia conforme a lei de Deus. Então, eu vejo como o Espiritismo nos explica, é nosso irmão maior, que passou por as experiências da evolução, não iguais com as nossas, porque ninguém passa por as experiências iguais que o outro, cada um tem seus caminhos, mas Jesus é para nós, conforme está na questão 625 do livro dos Espíritos, o modelo e guia, e ele nos recomendou a vivência do amor, porque não temos outro caminho, e a reencarnação está profundamente vinculada a isto, se Jesus ensinou o amor, o Espiritismo, segundo nos ponen os Espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos trae outra palavra, que levanta a lápide do túmulo, e que diz que aí só há restos mortais, que volvem à natureza, e são absorvidos, e reaproveitados porque nada se perde, mas o Espírito segue vivente, não há morte na realidade, a morte está morta, ela não existe, há a morte em um sentido que é muito pior que perder o corpo, que é a morte psicológica, quando um se entrega às suas equivocações, esta é a verdadeira morte, que precisa a reencarnação psicológica do ser, sua recuperação, e está muito ligada esta recuperação à reencarnação, que é uma forma deste despertar. Então, o Espiritismo levanta a lápide do túmulo e nos diz que a vida segue, nós reencarnaremos quantas vezes seja necessário, até liberarnos de nós mesmos, até entregarnos ao propósito de nossa existência, que é efectivamente servir, quando nós estemos realizando isto, reencarnaremos em mundos de expiação e provas ou de regeneração a cada 500, 800 anos. Seguiremos reencarnando para auxiliar, para servir, já sem possibilidade de comprometernos, porque estamos passando por o mundo sem ser do mundo. Que bom será este tempo, pero que bons são estes tempos que temos hoje? Porque hoje já podemos compreender isto. Que privilégio temos dos poquitos que estamos dentro desta sala hoje? Porque hoje nós temos o Espiritismo que nos aclara aquilo que Jesus nos disse, que nos disse o Buda, que nos disse os reveladores anteriores. E que nós, em nossa ignorância, nos pusimos uns contra outros para pelear. Eles estão muito bem aí no plano espiritual superior. E nós aqui estamos disputando por tonterias de nossas convicções transitorias. Então, a invitação é para viver a fraternidade, de compreender, aceitar o outro, especialmente no meio espírita. Que temos nós que criar centros espíritas que são melhores que o outro e a filosofia de fulano de vengano que dizem que é melhor ou a concafras que é melhor que outros e que não sei o que. Que tonterias são estas? Vamos trabalhar juntos como espiritistas porque estamos invitados para a transformação do mundo que não se vai dar por nossas organizações transitorias. Se vai dar porque o reino de Deus está dentro nosso, o reconhecemos e trabalhamos para que Ele se faça presente. E assim, então, estaremos dando a verdadeira contribuição para esta transformação social que tenho tanta ansiedade que venga o dia em que o espiritismo cumple a sua função e este presente não como espiritismo, mas como conceito de vida, como vivencia dentro das sociedades que nós temos. Muita paz e muita luz para todos. Aplausos 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 Aplausos